A CIDADE GRANDE 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 Eduardo, você vai coi em tomar aí Pra que eu não vier os gados por aí Eu Amém. 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 Paulinho. Oi, tia. Quer um coco? Vem pra cá. Amém. Vou observando que você não sabe descascar coco não, viu? Deixa eu descascar, pra você ver como é que descasca. Eu morei muito tempo na roça com minha mãe. Descascar coco é assim. Vê se esse coco tá bom, daqui tá ruim, ó. Tá ruim? Tem doce e água. Esse daqui tá com cara que tá bom e doce, viu? Olha, tá vendo? E o daqui tá bom, aí filho, ó. Filho? Você não me chamou de filho, tia? Ah, então já pode chamar a senhora de mãe, né? Já que a senhora é da minha mãe. Eu prefiro que você me chame de tia. Eu não quero tomar o lugar da minha irmã. Isaura era sua mãe. Isaura me amava muito. A senhora aparece muito com ela, né? Se eu sou a irmã gêmea dela, nós vamos vivendo a vida. A senhora veio fazer o que aqui? A senhora disse que só ia vir aqui amanhã. Deixa eu descascar aqui em cima dessa pedra. Ô, meu filho, eu nem contei. Mas só quando eu escutei aquela conversa de Cosme, que ele tava... C.A. 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 é uma doença... C.A. é uma doença muito perigosa. Tá repreendido. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito triste. E eu quis ajudar. Então eu já cheguei na rua com meus contatos, né? Porque eu tenho muita amizade com clínicas particulares na cidade. E aí eu pedi pra refazer os exames de Cosme. Aí eu trouxe essa ideia aí pra Lourdes. Só que ela não gostou não. Me botou até pra fora. Eu não sei nem quando veio aqui nessa roça de novo. Você te botou pra fora? Mas por que, tia? Fiquei com vergonha. Eu não sei. Só queria ajudar. Se ela não quer ajuda, a senhora pode vir e cuidar se a senhora quiser. Aliás, a senhora é irmã da minha mãe, né? E a senhora pode mandar tudo aqui também. Eu mandar? Mando não, meu filho, nessa roça. Quem manda é vocês. É tudo de domingo. Eu não quero uma gota dessa roça. Um pedaço de terra eu não quero. O que é meu, é meu. Eu vou descascar esse coco aqui, porque eu preciso ir pra rua resolver uma coisa, viu? Meu Deus. Eu tô respirando contra mim. Mas essa roça não sabe tanta coisa sobre mim, hein? Como é que essa moça é o das cinzas? É Isaura. É Isaura, eu tenho certeza. Eu vou acabar com isso tudo agora. Tem que descascar aqui todo, hein? Pode descascar tudo. Isaura! Conta logo a verdade desse menino. Verdade. Diz que tu é a mãe dele. Sim, já tô falando sem mãe. Como assim que ela... Fala a verdade! O que é isso que a senhora tá falando? A senhora é minha mãe? Tchau! 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 Tchau!